Música Grande festa na entrada em campo do Atlético, a torcida demonstrando a sua confiança O time do São Paulo está aí, que vem fazendo uma grande Libertadores E o grito mais famoso de uma torcida no Brasil Aparece, ouça aí Jogadores se cumprimentam ali no meio do gramado É a parte final da batalha, que começou no Morumbi semana passada E deu um a zero para o tricolor Deu falar no Mineiro, no Mineiro, no Mineiro E do São Paulo nem se fala O São Paulo é uma das grandes forças, uma das grandes potências do futebol do nosso continente Michel Bastos decidiu no Morumbi Quem será que vai decidir na Arena Independência? Nós vamos saber a partir de agora Atenção! Começou o jogo! Leonardo Silva vai para a área, Maicon acompanha, colado nele Leonardo Silva é decisivo no jogo aéreo O Marcos Rocha bateu, olha o Prato de cabeça Mandou por cima Reposição aí para o goleiro, Denis PVC e esse início de jogo, PVC? Essa jogada, o Atlético pode explorar muito Mas tem que parar a bola mais no meio A bola não... Pelo fato de ter o mando de campo A torcida tem o peso É isso aí, vem o Atlético, a bola metida Lucas Prato tocou, Marcos Rocha Uma bomba para o gol, Denis espalhou Cazares bateu Toca a luz e quebrou para o galo! Gol! A voz do povo é a voz de Deus O torcedor pedia Todo mundo queria Dar uma chance para o equatoriano E ele aproveitou a bola espalmada pelo Denis Que depois mandou para dentro O goleiro O ponto que o torcedor do São Paulo sempre questiona Participando de novo Incrível a pressão que faz o Atlético É dureza encarar o galo no orto E vai para tentar o segundo Lá vem Douglas Santos Cruzamento na área Olha a cabeçada Toca a música Gou no galo! Carlos! O time do galo! Gol! Ele entra e marca Foi assim contra o Racing Agora contra o São Paulo Que cruzamento do Douglas Santos Carlos o talismã E a galera do galo doido Denis foi e não achou nada Carlos é gol do galo O forte Vingador No agregado A vantagem é a gol É escanteio para o São Paulo Dentro da área tem o Rodrigo Caio Tem o Caleri O Michael foi para lá também Olha a bola viajando Olha o Vitor É gol do São Paulo Toca a música É gol do Fingolor Gol! 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 Faz o gol Que coloca o São Paulo De novo Classificadíssimo Que jogo é esse? O Vitor saiu A defesa bobeou Michael Que está virando um herói Para todo o São Paulino De cabeça Mudou tudo Nesse momento O São Paulo está avançando Sensacional o jogo Com uma dura missão De substituir o Mito Aí a barreira Com Kelvin Bola lançada Vem para a área Opa! Impedimento Impedimento O Carlos já estava Em posição irregular Fingolor Vamos conferir Eu narro Lá vem Douglas Santos Inverteu Marcos Rocha De cabeça Mandou para o meio Lucas Prato Toca de cabeça Na trave Olha a volta O chute Para o gol Do Carlos A bola foi travada Casares de novo Cruzamento Opa! Caiu na área O Leonardo Silva E a torcida pressiona E o Leo Silva Olhou para o árbitro Que confirmei Olha o Robinho aí Olha o Robinho Robinho torcendo Ao lado ali Do Rafael Carioca Jogadores importantes Aí do Galo Que hoje estão fora Do jogo Robinho E Carioca Hoje são torcedores Olha o lance aí Carlos Simon Para você Analisar na sequência Depois teremos Armou para o Kelvin Rola no meio A bola sobrou É para o Caleri Entrou na área Driblou o Erasso Bateu cruzado Olha o Victor Espalmando Olha o gol Do São Paulo Marcos Rocha Salvou o Atlético O Michel Bastos Ia fazer o gol Inacreditável Olha só Como cortou E depois na sequência Ali foi uma Para a cobrança Lá veio o Ganso 33 minutos Primeiro tempo O Ganso bateu Com o efeito Olha a cabeçada Passa na frente Do Victor Passou também Na frente Do Michel Bastos E foi embora Deu um frio Ali no torcedor Mas já não valia o lance Um detalhe importante É ressaltar O posicionamento Do Ganso Rouba a bola No meio Clareou Michel Bastos Atenção Tiago Mendes Finaliza A bola resvala Na defesa do Atlético Bateu no Meraso É escanteio São Paulo crescendo O São Paulo chegando E aí vai E aqui vem o Ganso Estamos já nos acréscimos Último lance do primeiro tempo Olha a bola cruzada Olha a cabeçada Na trave Voltou Olha o chute A bola passa Não entra Toca no travessão O Atlético Muito Entrou o Carlos Eduardo E saiu o Carlos São Paulo volta Com o mesmo time E agora vamos para o segundo tempo Está chegando a hora da definição Vamos para a última parte Divirta-se Tudo de bom para você E acompanhe E desfrute esse jogão Lá vem o Atlético Patrick Aí começa com tudo O Galo aí tentando Dar uma bicada No São Paulo Patrick mandou para o gol Tirou o Denis Voltou para o Casares O domínio de bola dele É espetacular Fez o drible Foi para cima Cruzou Mandou na área Denis Foi bem agora O goleiro São Paulino E mandou para fora Com as duas mãos O Galo Não deixa O São Paulo Respo E o rebote é do São Paulo Ganso tentou o toque Leandro Donizete Pelo alto Ela para o Casares Ele controla a bola De uma maneira incrível Habilidosíssimo Mandou para o gol Teve desvio E o som da galera Foi de um Com palmas Porque teve desvio É escanteio Para o Galo E o tome vai É da galera do Atlético Escanteio Cobrado Olha a bola na área Subiu Tocou de cabeça Rodrigo Caio E é outro escanteio É outro escanteio Para o São Paulo Veja aí Como o Rodrigo Caio subiu Mas houve o toque Do defensor do Atlético No caso ali O Eduardo Já voltou o Kelvin Numa velocidade incrível Lançamento Que bolão Casares Dominou Mandou direto Casares Ele bateu Cheio de estilo Meteu uma trivela Sobrou Para o Eduardo Atenção Ele ajeita Pé direito Bate Olha o Denis Solta Patrick Já subiu a bandeira Subiu a bandeira Aqui O Denis Espalmou A bola Não valia o lance E será que foi marcado Corretamente o impedimento Carlos Simon Foi marcado Patrick ganhou uma vantagem da posição que ele estava Bem marcado Tenta dar uma estocada final Michel Bastos Galeri Abriu Kelvin Olha o Ganso Na frente do Erazo Bateu E recuou a bola Para o Vitor A bola vai sobrando No meio Para o Ganso O Ganso Chegou Dominou Olha o chute Vitor Que bola perigosíssima Mandada pelo Wesley Wesley Mandou um foguete Que veneno Dando trabalho Para o Vitor O Atlético ainda tem direito É uma alteração O Mário está falando E aí vem o Atlético Leandro Donizete Pelo meio O Cleiton Driblou Segurou Chutou Bateu Para fora Que oportunidade Teve o Atlético De fazer o gol Da classificação Outro lado pedindo Cleiton no instinto De atacante Bateu Ele poderia ter Agora Volta para o Matheus Reis E aí o Woodson Com espaço Bateu para o gol A bola subiu E foi lá na galera E vc Marítolo Apenas escorou Cazares Lançamento Para a área Olha o toque de cabeça Atene solta E defende Para dar ainda mais emoção Olha o que o Denis fez Na cabeçada do Leonardo Silva Com o Paulo Está classificado O tricolor soberano Incrível Arranca para a semifinal Da Libertadores da América Que campanha Que trajetória do São Paulo Que crescimento A camisa de muita tradição Do tri da Libertadores E do tri mundial avança O São Paulo Quebra a sequência De eliminação Desde 2006 Para times brasileiros O São Para a semifinal Será o nosso representante No início do mês de julho E o Atlético A marca Uma eliminação Dentro de casa Aplausos Ele cortou para o meio Lá veio o Clevers Vivaldo saiu Para o Ronaldinho Para a direita Aplausos 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 Aplausos